Amanhecer de céu azul, com raios de sol dourado, transformando em cristais, pequeninas botas de orvário que caíram a noite passada nas flores do campo. Passaríamos cantando nos amoredos, e o som do pequeno riacho, mas parece uma canção de amor. E bem longe se ouve o sininho da capela, chamando os fiéis para rezar. E logo ali no pé da montanha, aonde está meu lanchinho querido, que eu fiz para morar. Salve o nosso sertão, moradia nos caboclos, refúgio nos passarinhos, onde a lua faz clarão. Amanhecer de céu azul, com raios de sol dourado, transformando em cristais, pequeninas botas de orvário que caíram a noite passada nas flores dos campos. Tenho a mãe da natureza de companhia, e Deus a me protegei. Passarinhos cantando nos amoredos, e o som do pequeno riacho no vale, mas parece uma canção de amor. Passarinhos cantando nos amoredos, e bem longe se ouve o sininho da capela, chamando os fiéis para rezar. Tenho a mãe da natureza de companhia, e Deus a me protegei. Logo ali no pé da montanha, onde está meu lanchinho querido, que eu fiz para morar. Salve o nosso sertão, moradia dos caboclos, refúgio dos passarinhos, onde a lua faz clarão. Salve o nosso sertão, moradia dos caboclos, refúgio dos passarinhos, onde a lua faz clarão. Tenho a mãe da natureza de companhia, e Deus a me protegei. Tenho a mãe da natureza de companhia, e Deus a me protegei.